Lepo, 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 lepo Ah, eu já não sei o que fazer Todo carnaval tem um axé desgraçado Ah, não tenho mais pra onde correr Já fui pequitado pelo som mal-deçoado Agora eu vou melhorar ela Dispulsão do campeonato de fuder Agora vou saber a verdade Se o metal melhora mesmo com essa calamidade Eu não tenho saco pra ouvir merda Nenhum metal a que salva essa bosta Nenhum metal, tal, 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 tal Só fulepo, lepo É tão gostoso com metal Tal, 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 tal Só fulepo, lepo E aí, Edbangers, tô de volta Olha só o camisera do campeonato de fuder E aí, Edbangers, tô de volta E aí, Edbangers, tô de volta E aí, Edbangers, tô de volta